Olá pessoal do canal tudo bem com vocês vou trazer um vídeo aqui breve para mostrar para vocês aí a nova promoção o Tik Tok tá onde você pode tá ganhando aí até mil e oito reais e você pode tá ganhando aqui por indicar 14 pessoas tá o pessoal começa aqui o Tik Tok lançou inspira em dois dias tá é a primeira tarefa você vai fazer o seguinte você vai convidar duas pessoas você vai conseguir aí 15 reais segunda tarefa você vai convidar quatro pessoas para conseguir 150 reais e a quinta a terceira tarefa você vai convidar com a 14 pessoas e você vai ganhar aí o total de mil reais pessoal as 14 pessoas que vocês convidarem vão ganhar em mil reais tá fora e fora dos mil reais e vou tá ganhando as recompensas que o Tik Tok tá oferecendo como é só um cliente aqui se se inscreveu ganha ideias por a cliente uma cliente e você vai ganhar 200 por cada pessoas que utilizar até 10 dias tá o terceiro dia ganha o valor x sexto dia ganhou outro valor e no último dia você vai ganhar ganhar 180 reais tá bom pessoal vou deixar meu código aí na descrição do vídeo aí abaixo você vai estar ganhando junto comigo esse valor tá pessoal é quem convidar alguém usar meu código de convite aí vou estar pagando aí em torno de 20 reais para que utilizar meu código de convite tá certo pessoal então vem compartilhar conosco aí essa grana tá vamos ganhar dinheiro aí e é isso aí pessoal um grande abraço para vocês até o próximo vídeo com mais novidades para vocês só lembrar que eu vou deixar o código aí na descrição do vídeo aí logo abaixo vocês podem estar utilizando e aí vai ganhar e dividir o prêmio juntos tá um grande abraço e até o próximo vídeo com mais novidades para vocês e aí